A maior rede de óticas do Brasil, óticas de NIS, para ver você feliz com a promoção impedível, Elisa. Isso mesmo. Nas compras acima de R$ 490,00, da armação mais a lente, o cliente ganha na hora um óculos solar exclusivo. Melhor ainda, se você tem o seu óculos velho, de grau, traga-o aqui, que ele vai ter R$ 100,00 de desconto na compra de um novo. E trabalhando com as melhores marcas do mundo. Sim, temos as melhores grifes, Ray-Banna, Rickman, Gucci, Hugo Boss, uma variedade. Está sim de novidade para você. Divide no cartão. Sim, parcelamos em até 10 vezes sem juros. Fala o endereço, pessoal, em Birigui. Bento da Cruz, 409, sala 2. Tem também Arassatuba, São José do Rio Preto, Votuporanga e Fernandópolis, ótica de NIS, para ver você feliz. Vem para cá. Aproveita.